A última moda da internet é pedir para a inteligência artificial recriar imagens em desenho animado, naquele estilo da Pixar, né? Você já deve ter até usado ou visto, com certeza. Então nós também entramos na trend, mas calma aí, não é de qualquer jeito, não. Vamos fazer isso também, mas no estilo manto juventino, né? Vamos ver imagens históricas dos juventos recriadas pela inteligência artificial. Vamos ver como é que ficou isso. Será que vai ficar bom? Olá, amigos do manto juventino. Juventus Atômico Amigos do manto juventino, vamos desafiar o computador de novo. A gente já tinha feito isso uma vez, o chat GPT, que é aquela inteligência artificial que funciona com base de texto. A gente pediu para ela contar histórias sobre o Juventus e ela acabou criando, inventando, mentindo, falando um monte de maluquices. Vamos pedir para a inteligência artificial recriar imagens históricas, imagens memoráveis do Juventus. A gente vai começar com essa cena que eu acho muito bonita, que é uma reunião, uma assembleia, não sei bem o que é, mas é uma foto que o Juventus divulga no seu site oficial. Está aí o secretário-geral, Manuel Verde Sousa, discursando para os sócios do Juventus, anunciando, pelo que parece, a mudança de nome do clube, que era o Crespe, e se torna o Juventus. E olha como a inteligência artificial fez ele, vê se é só se ficou legal ou não. Bacana, né? Parece um partido político, mas ficou legal. E quer saber só? Também o Juventus foi campeão paulista em 1934, com o nome de Fiorentino. E tem uma foto bem legal ali atrás da fábrica, o Crespe. Olha que legal isso aí, diretamente da Revolução Industrial na Inglaterra, parece. Tá bom. Agora, tem um tal de Pelé, lá em 59, que fez o famoso gol em cima do Juventus. Será que isso aí foi recriado pela inteligência artificial? Olha, vou te dizer que deu trabalho fazer esse desenho, hein? Vou mostrar as tentativas e o que aconteceu. Você vê que ele está chutando para fora, está errando o tempo na bola, está saindo pela nele de fundo com a bola, mas enfim, no final ele acabou fazendo um gol. Né? Muito bom. Agora a gente tem mais algumas imagens interessantes, ó. Em 83, o Juventus ganhou a taça de prata. E aqui nós fizemos a recriação da comemoração da conquista. Só que a inteligência artificial não entendeu direito o que dizer com a taça de prata. Repara que está todo mundo erguendo suas próprias taças aí na mão. Né? É um brinde, então, ao título do Juventus. Aqui mais uma imagem que deu trabalho fazer. É o André Dias defendendo um pênalti. Foi isso que eu pedi, né? Um goleiro com camisa laranja, que é a camisa que ficou mais marcada para o André. Deu trabalho aí também recriar essa imagem, porque saíram coisas muito estranhas. Né? Ele com o joelho para o lado contrário. O que que é isso? Né? E bom, e depois dessas aberrações da natureza, saíram algumas imagens que me dão para aproveitar. E aqui é uma brincadeira. Essa foto aqui ficou muito famosa, que o Aleviana fez, de um momento, de um jogo entre Juventus e Taubaté, em que o jogador Hiker, ele aparece ao lado de uma faixa da torcida do Taubaté, que tem o burro como mascote, ele acaba meio que interagindo com a imagem. Eu pedi para a inteligência artificial recriar isso, e olha só que ficou legal, hein? Ficou muito legal. E para finalizar essa coisa toda, não podíamos deixar passar a oportunidade de pedir para recriarem o nosso mascote, que é o Bantolino, que é essa camiseta feliz aqui, que é o nosso mascote. Vamos ver como é que ficou isso daí recriado em desenho animado. Olha, gostei, acho que eu vou começar a usar esse desenho, hein? E se você tiver mais ideias de cenas interessantes, cenas históricas do Juventus que possam ser criadas em presença artificial, e se você gostou dessa ideia, comenta aí, que a gente pode tentar fazer uma parte 2 desse vídeo, mostrando mais pirações feitas pelo computador. A gente se vê no próximo vídeo com mais histórias do Juventus. Um grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!